Ah, de surgir Uma estrela no céu cada vez que você sorrir Ah, de apagar Uma estrela no céu cada vez que você chorar O contrário também nunca pode acontecer De uma estrela brilhar quando a lágrima cair Ou então de uma estrela acabei de me jogar Ah, de apagar Ah, de apagar